Bem, nós vamos passar agora para a jornalista Veridiana Limonte, do Intervoz, está? Muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, boa tarde a todos e a todas. Obrigada a todos e a todas. Enfim, faço, me comunico também junto com eles, embora alguns façam isso até melhor do que eu. E trago um pouco mais a discussão da regulação dos meios de comunicação. E, bom, nas falas maravilhosas que me antecederam, já falamos bastante de como é cumprir esse desafio do empoderamento popular e um desafio combinado de linguagem e de comunicação. Quando a gente pensa na linguagem, sim, é um tema complexo, que muitas vezes vem nos meios de comunicação como uma mensagem cifrada para especialistas. Muitas vezes também ultrapassando ou velando o político através do técnico, como se as discussões no seu fundo fossem absolutamente técnicas e não, de fato, discussão de para onde nós queremos levar o nosso país, a nossa sociedade, que opções políticas estamos tomando com as decisões técnicas e econômicas que são feitas. E isso acontece no campo da economia e em qualquer outro campo também que envolva uma linguagem especializada e decisões de grande relevância para um determinado país. Agora, para além dos desafios da linguagem, o que a gente vem conversando aqui é que o buraco está mais embaixo. O buraco está na forma como os grandes problemas estruturais do Brasil são ofuscados, escondidos, nos grandes meios de comunicação, que são, ainda hoje, apesar da internet, que não está presente em ainda metade dos domicílios brasileiros, Então, a televisão, principalmente, é um dos principais vetores que é o meio pelo qual a sociedade, que as pessoas conseguem se comunicar com uma grande audiência. E que a sociedade tem acesso a informações relevantes sobre o que está acontecendo no país, no seu estado, na sua região. E, claro, então, tratar desse tema é fundamental discutir a concentração dos meios de comunicação. Não dá para tratar desse desafio das ferramentas de comunicação sem discutir a concentração dos meios de comunicação no país. E como o Wagner tratou no início da sua fala, ou no meio da sua fala, a situação brasileira com relação à concentração dos meios de comunicação, em comparação a outros países, inclusive da América Latina, que também demoraram para enfrentar esse problema, mas que enfrentaram ao contrário do Brasil, é terrível. É terrível. E a legislação nacional, embora o oligopólio e o monopólio sejam vedados expressamente pela Constituição Federal, a legislação brasileira referente aos meios de comunicação social, uma legislação de 1962, que foi sendo alterada, enfim, ao longo dos anos, mas a base dela é uma lei de 1962, que foi toda revogada para telecomunicações, para criar um novo marco regulatório que desse segurança jurídica às privatizações, e o arcaísmo prevaleceu em relação ao rádio e à televisão, numa legislação prioritariamente de 1962, que nunca, desde o seu início, se preocupou, de fato, com garantir a pluralidade e a diversidade nesses meios. Também por esse contexto, de um problema de origem que se agrava com o avanço tecnológico, que o Intervozes, que é esse coletivo do qual eu participo, que desde 2003 existe e luta pela democratização das comunicações no país, e que faz parte do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC, faz uma campanha por uma nova lei da mídia democrática no país, um projeto de lei de iniciativa popular, que quem quiser conhecer mais, eu até trouxe um mega folheto colorido, que a gente deixou ali, não tem para todo mundo, porque, ainda bem, a plateia está lotada, mas quem se interessar pode conhecer, inclusive tem referências de como esses problemas de concentração são tratados em outras legislações. Um dos problemas principais, por exemplo, que a gente enfrenta e que não tem quase eco nenhum na legislação brasileira atual é o que a gente chama de propriedade cruzada dos meios de comunicação. Ou seja, o mesmo grupo econômico ter canais de rádio, televisão, jornais, canais de TV por assinatura, ter distribuidora de filme, produtora de filme. O grande exemplo disso, claro, é o Grupo Globo, que é o maior grupo de comunicação do país. Às vezes a gente nem sabe que é um grupo enorme, mas não tem noção desse tamanho. A Globo tem os canais Globo, tem a Rádio Globo, a Rádio CBN, o Jornal Globo, as revistas da Editora Globo, os livros da Editora Globo, os canais Globossat na TV por assinatura, o Globo Filmes, a Som Livre, que é uma gravadora, que fazia os CDs das trilhas sonoras das novelas. Então, por vezes, parece que tem um monte de gente diferente falando uma mesma coisa e que, então, essa coisa deve ser desse jeito mesmo, mas é o mesmo interesse e o mesmo grupo econômico. E essa estrutura não se aplica só à Globo, ela se aplica à consertação da atividade econômica dos meios de comunicação no país. Porque, economicamente, a concentração e a concentração cruzada é muito eficiente. Você cria um só produto, investe num só produto, e você pega, por exemplo, um filme que você fez, da Globo Filmes, e você transforma em minissérie, na novela, você faz na sua gravadora e vende a trilha sonora do filme, você pega nos seus jornais e em todos os seus rádios e faz a maior publicidade desse filme. Na novela das oito, a mocinha vai no cinema com o mocinho assistir o filme. Então, economicamente, a concentração dos meios de comunicação é muito eficiente. Mas se a gente tratar a comunicação como um direito, que é o que ela é, aí a lógica deveria ser outra. Uma outra coisa que acontece, além da concentração cruzada, é justamente esses meios concentrarem toda a cadeia de produção da informação. A Globo, por exemplo, ou qualquer emissora de televisão, é ela que produz e distribui o seu produto. E, ainda mais na lógica da televisão, se estruturam redes nacionais pelo país inteiro. A Globo, pela legislação, ou qualquer outro grupo econômico, qualquer emissora de televisão, só pode ter cinco concessões em VHF pelo país, em cinco cidades diferentes. Como é que ela está em quase 98% dos municípios brasileiros? Através das redes de televisão, que são realizadas por meio de contratos com emissoras afiliadas, que são de outros proprietários. Mas esses outros proprietários, nas emissoras afiliadas, eles não produzem quase nada de programação local ou regional. Eles pegam a programação inteira da cabeça de rede e passam na sua cidade. Se você quer ser produtor, diretor, roteirista, ator, será que você vai conseguir ficar onde você mora ou você vai ter que vir para o Eixo Rio-São Paulo? Que é onde tudo que passa na televisão brasileira é pensado, produzido e distribuído, num núcleo desse tamanho. Tem algumas poucas exceções de programação regional, como jornal local, mas são poucas. A Constituição Federal, por exemplo, diz que a produção regional deveria ter percentuais estabelecidos em lei. É um princípio da produção e da programação do rádio e da televisão no Brasil, a programação regional. E deveria ter uma lei que estabelecesse percentuais para que essa programação fosse realizada. Não existe essa lei. Existe um projeto de lei no Congresso Nacional desde a década de 90, tentando estabelecer esses percentuais de programação regional, e o que seria considerado programação regional, mas ele nunca foi aprovado. E isso tem relação com outro problema fundamental para a nossa democracia e para a discussão de temas absolutamente relevantes e estruturais como esse, que é o fato de que a classe política está imiscuída com o poder de comunicação, porque muitos políticos e poderes políticos locais e regionais são concessionários de rádio e televisão. Agripino Maia, Família Barbalho, Família Magalhães, Família Collor, Oi? Neves, em Minas Gerais, com uma rádio, entre tantos outros. Isso, isso a nossa legislação cumpre. Quer dizer, isso a nossa legislação trata. A nossa legislação diz que quem tem foro especial à unidade parlamentar não poderia ser nem gerente, nem diretor de concessionária de rádio e televisão. Só que quando o cara não é nem diretor, nem gerente, mas é sócio majoritário, pode. Na Constituição Federal, diz que deputados e senadores não podem estabelecer contratos com concessionários de serviços públicos. Mas, no último levantamento que o Intervozes fez, a gente identificou 44 deputados e senadores, o nome deles, hein? Não é da mulher, do filho, do primo, porque aí tem trocentos. Mas, era o nome deles na documentação da Anatel, como, às vezes, gente, às vezes eles declaram as cotas de participação em sociedade de radiodifusão na declaração de bens do TSE para concorrer à eleição. Assim, vejam a situação, entendeu? E isso, a sua campanha do PRONAF é a nossa campanha também do curto prazo, que é a seguinte, a gente tem o projeto de lei de iniciativa popular, é a luta de sempre do movimento de comunicação, até para fazer o debate com a população, um novo marco regulatório das comunicações, e a gente sabe que nessa conjuntura atual vai ser difícil conseguir isso, porque se o governo bancar, ainda tem o Congresso Nacional, que não está nada fácil. Então, a gente também vem querendo se aproveitar do que o nosso marco regulatório atual, apesar de muito problemático, nos traz de instrumentos de luta para melhorar a situação. E a questão da concessão para deputado e senador é uma delas. Isso já está proibido. E tem outras também, o Intervoz, inclusive, lançou recentemente uma cartilha sobre os principais pontos positivos da legislação de comunicação que já poderiam ser exigidos desde já e que poderiam alterar para melhor o cenário que a gente tem. Quem quiser, enfim, conhecer, tem um linkzinho encurtado, que é bit.ly, com Y, barra Vozes na Luta, e aí vocês conseguem encontrar essa publicação. Então, esse é um outro problema, que afeta profundamente a nossa capacidade de debater temas que são fundamentais. E aí, a lógica que se estabelece em torno de fazer comunicação no Brasil é uma lógica justamente da acumulação, da perpetuação de poderes, que é justamente a lógica de todo o debate em torno, ou do fato de não haver o debate público em relação ao sistema da dívida. É uma relação muito próxima entre esses meios de comunicação e o sistema financeiro, que vai além, claro, do fato de eles serem grandes anunciantes também, mas que tem relação com a própria lógica em que eles operam. E a noção de indústria cultural, por exemplo, ela resume bem essas questões que eu estou colocando aqui. Porque além de ela trazer em si a noção do processo de produção e da comunicação, da informação e da cultura, com algo voltado à lógica da acumulação e da mercadoria, ela também cumpre um papel em fazer com que aqueles que operam esse sistema, mas não mandam nele, sejam obedientes. Então, isso molda o trabalhador e o trabalhador, quando não está trabalhando, molda o consumidor. O trabalhador, ou ele está trabalhando, ou ele está consumindo. E para além disso, os efeitos dessa moldagem, tanto do trabalhador, quanto do consumidor, levam à barbárie que o Plínio tratou aqui, que é naturalizada, legitimada também pela atuação desses grandes meios de comunicação. Em diferentes exemplos, em tratar a desigualdade como a diferença de esforço individual e pessoal de cada um, ou, na minha opinião, a banalização do grotesco, que são esses programas que passam a tarde inteira, que a gente chama de policialescos, legitimando o massacre nas periferias brasileiras. Legitimando o massacre que resulta de uma desigualdade tremenda que a gente tem no nosso país. Eu sempre falo de um vídeo, enfim, é... Luiz Erundina, que é uma das maiores lutadoras pela democratização dos meios de comunicação no país, inclusive coordenadora de uma frente parlamentar com esse intuito no Congresso Nacional. Muito, exato. Também, também. E se estabelecem o seu poder nem sendo concessionárias de serviço público. Nem sendo concessionárias. As concessionárias, elas compram o espaço nas outras emissoras. As concessionárias de serviço público vendem uma coisa que não é delas, que é o direito de prestar um serviço público. E as igrejas evangélicas conseguem prestar esse serviço, esse desserviço, por meio de uma ilegalidade. Outra ilegalidade que já poderia ser combatida. Então, pois é. Então, só estava falando aqui de um momento de um programa, desses programas da tarde, que o jornalista ia entrevistar, tinha acabado de ter uma batida policial atrás de algumas pessoas que tinham feito um assalto, o jornalista ia entrevistar, os suspeitos estavam no chão, de cara para o chão, deitados. O jornalista foi entrevistar dois deles, que estavam de um lado, e tinha um outro do outro lado. Foi entrevistá-los e perguntou duas coisas. É menor e onde mora? Menor da periferia. O outro, depois ele foi falar com o outro, o outro ele cutucou, o cara não respondeu, ele virou e falou assim, nossa, e dá uma risada. Esse aqui está morto. Não dá nem para saber se é menor. Ou seja, eu diria que isso é uma das maiores representações da legitimação da barbárie. porque é isso que está por trás dessa sanha, não só, que vai além do encarceramento da juventude negra, é do extermínio da juventude negra brasileira e da periferia. Então, essa é a lógica que se estabelece nos grandes meios de comunicação. deveria existir uma outra lógica. E a própria Constituição Federal diz que nas concessões de rádio e televisão deveria ser observado o princípio da complementaridade dos sistemas. Além do sistema privado, comercial, deveria existir, por exemplo, o sistema público, que também foi falado aqui rapidamente, que não é um sistema feito pelo Estado. É um sistema que tem autonomia de financiamento e participação social na sua gestão e na definição da sua programação, por meio de conselhos curadores que sejam definidos pela sociedade. A gente tem isso na TV Brasil, mas é muito recente e também sofre com uma falta de projeto consolidado do que é ser uma comunicação pública. Tem isso na TV Cultura, mas o conselho curador é absolutamente ensimesmado e a falta de financiamento também leva a um direcionamento político cada vez maior do governo do Estado de São Paulo. E também as mídias comunitárias, as rádios comunitárias que deveriam integrar o sistema público e que são absolutamente criminalizadas no Brasil. Enquanto as rádios comerciais descumprem a legislação à torta e à direita, as rádios comunitárias esperam as suas autorizações por anos, não conseguem, isso e operam, a Anatel e a Polícia Federal vão lá e fecham. Porque é isso que acontece com o movimento social e com a periferia quando quer se comunicar. É criminalizada. Para além disso, tem os meios alternativos que são possibilitados pela internet, a gente pode conversar um pouco aqui mais no debate, de fato, a internet revoluciona essa comunicação concentrada que a gente tem, mas ela estabelece novos intermediários também. A gente tem que tomar cuidado com isso. O Facebook, por exemplo, é uma plataforma proprietária. Ele eleita primordialmente, por exemplo, para a mobilização social, mas é uma plataforma que tem interesses privados e que, por vezes, tira foto de mulher que protesta nua, que faz um tratamento diferenciado, uma pesquisa que estava sendo feita em relação a israelenses e palestinos. Enfim, é uma plataforma com interesses privados, assim como essas outras dos meios de comunicação tradicionais, e a gente tem que se atentar a isso. Por fim, quando a gente faz a discussão da democratização dos meios de comunicação, o que a gente está falando é justamente o começo do título dessa mesa. O que nos interessa é o empoderamento popular, para que o público, no processo de comunicação, ele não seja tratado como audiência, que é como a gente é tratado, às vezes até na internet, porque uma enormidade de dados nossos são coletados em cada movimento online que a gente faz, para que depois a gente receba a publicidade direcionada. Então, o desafio do empoderamento popular passa por tratar o público, o cidadão, o ser humano, não como audiência, mas como partícipe desse processo de comunicação, como sujeito, e não como objeto. E isso é possibilitado, seria possibilitado por uma lei de regulação dos meios de comunicação mais democrática, mas os movimentos sociais já hoje podem se estruturar para fazer a sua comunicação, pensar meios de financiamento para isso, batalhar pelo Pronaf do meio de comunicação alternativo, batalhar por uma lei mais democrática e fazer os seus projetos. E aí, para concluir, já chegou aqui nesse instante, o papelzinho conclua, eu queria compartilhar com vocês, o Intervozes fez no início desse ano um projeto colaborativo para produzir um documentário falando da importância da regulação dos meios de comunicação no país e como a nossa legislação é atrasada em relação a outras legislações em outras partes do mundo. E aí eu trouxe para mostrar para vocês o trailer desse documentário que logo mais sai do forno e é que é o nosso desafio de nos comunicarmos com as nossas próprias pernas, sendo agente sujeito desse processo. Eu peço desculpa que tem uma parte aí que o pessoal fala em espanhol, não tem legenda, mas aí vocês ativam o portunhol que vocês vão conseguir entender, tá bom? Obrigada, gente. O ignorância é muito maior do que tudo que sabemos. Eu me chamo Júlio e desde criança quero obsessivamente entender o mundo. Não me contento com a primeira explicação que aparece e cresci com a sensação de que não poderia confiar totalmente nas histórias que me contavam. em Argentina os grandes medios a mídia aparecia como neutral, como objetiva, igual que a rede Globo no Brasil ou outros grandes grupos. Querem acabar com o Ministério Público, com a liberdade de imprensa, como na Venezuela e na Argentina. Insiste num plano de censura imprensa que eufemisticamente chama de democratização da mídia. a comunicação não pode ser regulada pelo Estado porque a mídia independente é pressuposto de qualquer democracia. Asustam a gente. Bom, o medo é o referente de muitos destes destes monopólios. A comunicação é um direito e não um simples negócio comercial. Não sou absolutamente livre se a informação que tenho não é completa. Eu felicite a lei de Argentina por uma razão. A liberdade de expressão tem um princípio fundamental em quanto a medo, que é a diversidade e pluralidade. em Brasil se inicia o debate e se cai. Se inicia e se cai. Como? Aí há uma pergunta por quê? Como os chicos perguntam por quê é uma pergunta muito sencilla mas é a que desmorona toda a loucura instalada. Por quê? Não. A parte que ignoramos é muito maior do que tudo que... a lei... Aplausos Obrigado.